O meu amor Vi que ela estava com medo De eu dar barraca Frente às amigas Mas eu logo a descansei Não tenhas medo, meu bem Que eu cá não sou de cantigas Quando a festa começar E se tu fores o meu par Eu vou a toda E seja o estilo que for Logo vais ver, meu amor Que eu vou a toda O que o DJ lá puser Qualquer batida que houver Eu não sou de moda E vou dar um arranhal Sem te deixar ficar mal Eu vou a todas O meu amor convidou-me Para a discoteca Naquele dia Mas avisou que é diferente Do bailarico Da Rua Maria Vi que ela estava com medo De eu dar barraca Frente às amigas Mas eu logo a descansei Não tenhas medo, meu bem Que eu cá não sou de cantigas